Olá meus monstros e minhas monstras, como é que vocês estão? Eu me atrasi um pouco para reagir aqui porque... Digamos que eu demorou um pouquinho assim, porque o monstros estava descarregado Aí eu botei para carregar e eu não sabia que eu não sou o dele Mas bora reajuta ele aqui Não esquece de dar o like e se inscrever no meu canal Fala galera, aqui quem fala é o vinho Fala, beleza Caraca, irmã, velho Chifuda Essa é a irmã e jogou Free Fire, hein Mas eu lavei ontem Na verdade foi a Lima Void que lavou ontem Então peraí, peraí Lima Void O que é que vocês estão achando que a menina é faixa Tá achando que a menina é empregada agora é para varrer tudo Para lavar tudo sozinho Aí é covardia, né Tem que lavar tudo sozinho Tem que lavar copo, garfo, mulher, prato Aí é paia Void, não é verdade Que ontem que eu lavei a louça Não Não que falei, vinho Void Ah, nem acredito que eu vou lavar a louça Ah, poderia ficar pior É, claro que pode Ó o papai Papai Void Bocudo Tem três olhos Porque literalmente o Dastan ainda não arranja o dublado para você Então ele está tendo que dublar eu e você ao mesmo tempo Ah, isso é verdade A minha irmã teve sorte que consegui achar dublador para ela Literalmente a irmã do Dastan foi a dubladora Ela teve Pois é Paia, né Dastan Sorte Ah, priminho, como é que você está? Eu estou bem Aí galera A luna é a dubla A minha irmã e meu priminho Melhor não tem nada Esse aqui com certeza vai assistir Lucas Neto Tenho certeza Que assistir Lucas Neto vai dar banheira de Nutella Quer dizer, todo mundo já assistiu quando era criança Ô vovó, beleza vovó? Me dá um chocolate aí Dá um cookie aí Tudo bem Eu fiz um crochê para você Ah, posso falar a verdade? Eu acho o avó as fofas Aquelas avó lá, é muito fofinha Aquelas avó que te dão um biscoito para você Que cuida de você Que defende de você Eu acho muito fofo, para falar a verdade Ah, nenêzão, está ganhando roupinha Ah, cala a boca Ih, se eu fosse eu, não deixava Chamou o avô de nenêzinho Se fosse eu, fazia machidozão Nunca faça machismo Isso aí é só brincadeira Não me prendam Família do Vinho Void Família do Vinho Void Ah, toda a família do Vinho Void aí E por último nós temos esse Emolgel de leite aqui O que eu achei do vídeo? Eu achei o vídeo muito interessante Que mostra a família do Vinho Void E eu estava pensando em fazer a família Tipo o da Cota Do Cota e Cocosal assim Achei essa ideia muito interessante de episódio E também a ideia bacana Vamos esperar para o próximo episódio Que vai lançar aqui em um mês, eu acho Sei lá, não sei lá a data Eu só estou chitando só E espero que vocês tenham gostado Deixe o like, se inscreva no canal E falou, rapaziada Tchau 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 Tchau